Oh meu pai do céu, na terra é carnaval Chama o pessoal, manda descer pra ter milhos de cantinho Oh monu, oh monu, oh chum, oh chumara Todo o pessoal, manda descer pra ter milhos de cantinho Iansã e Iemanjaxama, Xangô, oh chumara Também manda descer pra ter milhos de cantinho Senhor do bom fim, faz um favor pra mim Chama o pessoal, manda descer pra ter milhos de cantinho Oh meu pai do céu, na terra é carnaval Chama o pessoal, manda descer pra ter milhos de cantinho Chama o pessoal, manda descer pra ter milhos de cantinho Oh meu pai do céu, na terra é carnaval Chama o pessoal, chama o pessoal, manda descer pra ter milhos de cantinho Chama o pessoal, manda descer pra ter milhos de cantinho